Oi gente! E aí gente, tudo bom? Estamos começando mais um vídeo por aqui. Hoje é dia de a gente conhecer como que funciona a escolinha de busca da congregação, né amor? É, e eu não vou aparecer no vídeo, pois é a linha para os irmãos da minha igreja, né? E só ele e os irmãos vão aparecer. E bora começar o vídeo! Pessoal, agora o primeiro passo que a gente vai fazer é arrumar o instrumento pra gente ir pra escolinha, tá? Agora são nove horas e a escolinha começa às dez. Então vamos lá! Então pessoal, vou explicar pra vocês um pouquinho como que funciona a escolinha, como é que funciona o método de ensino da congregação, tá? E na congregação, como tudo que é feito pela congregação, seja ele um culto, um ensaio, qualquer coisa que seja, sempre é aberto em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a gente chega na escolinha, a escolinha é aberta em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente faz uma oração. A partir dessa oração, a gente vai pra parte teórica. A gente vai pra parte teórica, a gente vai pra parte teórica e a gente vai pra parte teórica. A gente vai pra parte teórica e a gente vai pra parte teórica. O que a gente usa? O que a gente usa? Esse daqui, ó, que é o MTS. Tá? É o método da congregação mesmo, que aqui ele ensina toda a parte teórica da música, ensinar as figuras, o que representa elas. Aí a gente estuda isso mais ou menos uma hora A gente fica uma hora estudando Essa é a parte da música teórica A partir dessa uma hora de estudo teórico A gente vai para a parte prática O que a gente usa é esse método aqui Que é o Amadeu Russo Esse método aqui é para aqueles irmãozinhos Que já está mais avançado Para aquelas pessoas que Deus já preparou o instrumento Já que já está na parte do instrumento Então é isso gente A gente estuda dessa forma A gente estuda a parte teórica primeiro Depois a parte prática E a gente sempre no final A gente costuma tocar uns hinos e tal A gente fica lá tocando uns hinos Ah, e esqueci de falar A gente usa também um inaro de estudo Que é o inaro em dó Que é o inaro da capa preta Cada instrumento tem a sua tonalidade Então cada instrumento tem seu inaro próprio A gente usa o in dó Porque é para ficar mais padrão E é isso gente Quem toca, quem é músico sabe o quanto é bom Servir a Deus na parte da música E para quem não conhece, tem curiosidade de conhecer Qualquer lugar do Brasil tem congregação Tem uma igreja lá É só você ir lá no culto Perguntar para os irmãos como que funciona Que você pode ir lá aprender a música também Tá bom gente Então foi isso gente Espero que vocês tenham gostado E se gostou do vídeo Maria Amei o vídeo Ficou muito top E eu tenho certeza que vocês vão gostar E deixar o likezinho aí para a gente É isso aí Maria E para quem não é inscrito Se inscreva Envia para o pai, mãe, tio Que eles vão amar também né Deixa seu comentário aqui Deixa seu comentário para Para falar que tipo de vídeo vocês querem Os próximos vídeos Indicar alguns vídeos para nós né E é isso A nossa rede de sociais está aqui embaixo Aqui no Instagram Da Maria Eduardo O meu Instagram está tudo aqui embaixo E é isso gente Espero que vocês tenham gostado E até o próximo né O próximo já está perto Tchau gente Tchau Paz de Deus